Eu ando de liberdade. Eu ando de liberdade. Eu e o que eu quero dizer. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? É que você não tem que fazer o quê? É que eu vou mostrar a mais uma questão que você não quer estar a mais. Mas não parece que você não quer estar a mais. Então é isso que você não quer estar a mais. E não tem que te matar a mais. Então é a ideia da vida. Quando a gente quer ter que fazer a mais, que a gente vai ter a mais. Que a gente faz a mais. E a outra coisa que você não quer falar com essa. O primeiro é que vocês conhecem o que é a equipe doして que é muito importante e é um software que se transformou com a tecnologia para quem faz a equipe do seu trabalho pois, por exemplo, aqui a equipe do seu trabalho vai ser uma equipe do seu trabalho e a equipe do seu trabalho e a equipe do seu trabalho do seu trabalho ou do seu trabalho por exemplo, a equipe do nosso trabalho E aí E aí E aí E aí E aí Ele Então é o problema A gente fala sobre o que é uma coisa que nos dizemos E a gente diz como se diz, que os comentários são o que é essa coisa É uma coisa que tem que se diz A sociedade não tem que me dizer realmente é um e uma coisa que a gente tem Isso é uma coisa que você tem que é essa coisa a gente sabe que eu falo que é uma coisa que eu falo que eu falo e que eles estavam vivendo eu o povo foi muito bom e eu sei que eu estou tecido e não me lembro eles estavam me lembrando uma mãe dos somaliens é uma pessoa em mãos e a vida com você eu não tenho pra vida eu amo você eu acho que você é um homem e a vida com você e a vida com você e a mãe dos somaliens É que eu sei melhor. Ao primeiro, a gente, diria que o trabalho enero é o melhor que ele está. Mas, eles teus, não se todos eles estão fazendo um ser. Agora eles estão fazendo um ser uma história que eles têm sido. E eles têm sido com essa razão. Do mundo, do mundo de vida e do mundo, do mundo de trabalho e do f Google. Então eu acho que ele abriu a mente 也是 Atende. Hemos um grande alqu memorize A questão que tem um dano que já entre o outro e você fala com vocês e aqui é um por exemplo que você pode ficar no ponto de que você esteja se você se eleva e se você se eleva e ir para você Por isso nos damos no consiste da razão Eu não vou mais dar à frente. Eu sou bem, que não vai falar o mesmo que você se sente com a f1m da classe da classe. Você pode ver como um vídeo, não vai falar o mesmo que você sente com a f1m da classe, Ou seja, ou seja, tem mais que você sente com a f1m da classe, Nós estamos pensando em esse conhecimento E o que nós vamos fazer Essa é uma coisa que eu falo É uma coisa que eu falo Muito bem Então ele vai E vai Mas isso vai E vai E vai E vai Então Se inscrever E vai E vai E já Até E vai E vai Tão E vai 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 E é Então, vamos lá, vamos lá. E aí e eu vou colocar o nosso início e o nosso vídeo e o nosso vídeo pra revelar esse vídeo porque não foi o nosso que eu faço foi o nosso vídeo e nós vamos falar e eu vou colocar o nosso vídeo em você quer nós vamos começar a nossa história a nossa história nasَtas O mesmo que estamos indicando que a gente dizia a uma época brasileira, não temos uns que BBC, esse nosso país começam awasser com strainos. Nosso país, o nosso povo tem noitário do noticeable escada da Som光 ali porque deve estar totalmente arcedio centimeter para ter uma fração e para não falar com essa uma sociedade social, se Namunha, uma turma destinada aosойти e ele é na minha rua e ele é um homem e ele é o homem que combina e o homem que ossobdo e ele é o homem que ossobdo é uma ilha espéda ou ele é que ele é tudo e ele é uma família é o homem que ele tem e o homem que o homem nossobola e ossobola e o homem que ossobola o homem não sepou o homem que passou a ficar com a existência do homem a base é que o homem que está E o que a gente vê no final da sua vida? Até que a gente vê que o país está... Quando você vê no milhão, ele vê em 2 milhão de somalias. Ele vê que o preço é o preço. E o que a gente vê no final da sua vida? O que a gente vê no Brasil? A gente vê no Brasil, a gente vê no Brasil. Essa é a sua vida, a gente vê que nós temos que fazer isso. Eles chegam com o que a gente quer fazer, se não conseguir a sua política, a sua situação, o que o que está acontecendo. Esse é o que você quer dizer, não podemos fazer isso. Isso é o que você quer dizer. Então, há uma coisa que você quer dizer que se não estiver bem, porque se você quer dizer que o valor em 1, que é o valor do seu valor, ele vai te ajudar em um valor com um valor de um valor. E você quer dizer, 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 Eu não sei mais porque eu não sei, eu não sei, eu não sei.. Poi, eu não tenho medo. Mas ele não sei porque tem, mas não sei. Mas todos os homens e não estão amando. Ativemos no mundo. O nosso mesmo, o nosso planeta? Esse é o primeiro que eu estou sentindo, eu não sei verdade. Eu sou um amigo, eu sou um alino. o quê? É isso aí que quando escrevemos que a gente árvore e que ele responde isso realmente e que ouvire esses ele que não sabemos que ele entende o que isso é difícil de ver. Se um abraço ele foi a ver que a gente entende O que é que é o amor do mundo que tem que ser baseada no mundo Então você tem que ser baseada no mundo E você sabe que você tem que ser baseada na sua vida Você tem que ter um tempo que seja uma coisa Ou você tem que viver uma coisa Ou você tem que viver a energia Ou você tem que se torna a vida Mas esses caras que são engajados à gente ameaça ser sobre o que eles falem. A gente estáundando e assim que o meu corpo estava dizendo que ele trabalha, porque ele trabalha com uma pessoa que está na minha vida e ele trabalha com a vida na sua vida, ele trabalha com o transformador de ele ao voltar a vida nesta cara da vida, ou ser alguma coisa a vida nesta cara da vida? Ele trabalha com que aquilo era este. Ele fala que meus irmãos e ninguém建議 as criaturas. O que ele dizia que é o sentimento dos grupos? Para mais ou mais ou mais, eles ficam em conto Em um país pelo governo do país com a Tôr-Dói- 思ário Então o país nos levou a Tôr-Dói- Perdida É que são os sintomas que eles fazem E no país quem faz um país Mas a gente diz que é um país que buttonou o Brasil Porque os países são mais nao, e os países são porquê, os países são porquê, os países são porquê. Eles são porquê. E esses países, o que dizem que é o que é o Odeci, o Infraestrata da Lodicy, a especialização do Odeci e o Odeci. E eles chamam de direitos de todos os milionários dos milionários da Somália e a fazenda da Arara, vì os filmes, eles tiverem o que eles são manipulados eles tiverem esse nível no meio o que o que eles fizem aadia e como os filmarem, eles tiverem um tempo alemão o ano esse é o próprio mas nesse momento, um pouco e um pouco eles vão se achar muito quando eles tiverem um tempo eles têm se achar muito e esse povo sabe eles têm um tempo tem uma equação E eles vão nos ridiculous atendem, vamos lá, vamos lá, eles estão trabalhando com eles, vamos lá... Então estamos aqui, nós estamos fazendo com os menores, a being a verdadeira que você fez com os pecadores da vida, em que você conhece o dinheiro dinheiro, a partir de aí, Deus. Se você tem a palavra, o que você fez com os pecadores da vida, a partir de aí, das vezes... Mas, para colocar os pecadores, nós vamos nos ver... E acho que é importante que nós arr婚amos Photo e todo o mundo mais É o que os senhores chamam de lера Que é a direção do mundo e o mundo faz Nós temos os cumpridos assim na Estambul e no Irope Comentão de isso e nós Nós temos uma coisa que nós fizemos O que nós somos Ainda não o que eles falam Asenca o que nos deu Mas para nós Para nós Estou hoje Amém Mas Garam Deus te abençoe. E aí E aí